A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projetos de lei 5.378, barra 2018, no segundo turno, de autoria da deputada Ione Pinheiro, tendo indicado como relator o deputado professor Wendel Mesquita. Este presidente avoca para si a relatoria dos projetos de leis 4.002, barra 2017, em turno único, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, e também o projeto de leis 5.325, barra 2018, no primeiro turno, de autoria do deputado João Vitor Xavier. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Projeto de lei 5.328, barra 2018, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Cultural e Educacional Santa Terezinha, com sede no município de Pates de Minas. Este projeto de autoria do deputado Elito Arquínio. Situação do parecer pela aprovação. Tendo como relator deste projeto, o deputado Marquinhos Lemos opina, então, pela aprovação do projeto. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão, em votação, o projeto 5.328, barra 2018. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim. Deputado Marquinhos Lemos? Sim. Deputado Bosco vota sim, então, portanto, fica aprovado o projeto de lei 5.328, barra 2018. Projeto de lei 5.418, barra 2018, em turno único, declara de utilidade pública a banda de música Sagrado Coração de Jesus, com sede no município de Cachoeira da Prata. Este projeto de autoria do deputado Douglas Melo, que teve como relator na matéria, também o deputado Marquinhos Lemos, que opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto, não havendo o deputado que queira se manifestar, encerra-se a discussão, em votação, o projeto. Deputado Mauro Tramonte? Sim. Deputado Marquinhos Lemos? Sim. Deputado Bosco? Sim. Portanto, fica aprovado o projeto de lei 5.418. Requerimento 1.208, barra 2019, em turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providência para que seja instituída uma Câmara governamental intersetorial para promover o desenvolvimento do artesanato em Minas Gerais. Autoria do requerimento é da Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1.384, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de concordações com a Secretaria de Cultura do município de Poste Caldas pela colaboração para o sucesso do Festival Literário de Poste Caldas, Fli Poços, que a cada ano vem atraindo mais turistas para a cidade. Este requerimento de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1.462, barra 2019, turno único, requer que seja formulado o voto de concordações com o artista Iara Tupinambá, pela exposição Iara Tupinambá, Uma Vida na Arte, obras de 1957 a 2019. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado este requerimento de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Requerimento 1.644, barra 2019, turno único, requer que seja formulado o voto de concordações com a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Madureira, em Serra do Salitre, pelos 50 anos de sua fundação. Este requerimento de autoria do deputado Léo Portela. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1.879, barra 2019, requer que seja formulado o voto de concordações com o bailarino Bernardo Henrique Santos Almeida, pela conquista do primeiro lugar na categoria Júnior Solo Masculino, nas modalidades Estilo Livre e Dança Contemporânea, no 14º Concurso Nacional de Dança Unidança, realizado em Itaúna, de 20 a 23 de junho de 2019. Este requerimento de autoria do vice-presidente dessa comissão, deputado professor Wendel Mesquita. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1.889, barra 2019, requer que seja encaminhado à Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, a Universidade Federal de Juiz de Fora e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, em Santos Dumont, pedir providência para que firmem termo de parceria com a Fundação Casa de Cabangu, com vistas ao desenvolvimento do Museu Casa do Cabangu, administrado por esta instituição. Este requerimento de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado, requerimento 1.890, barra 2019, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedir providência para dar apoio técnico à Fundação Casa de Cabangu, em Santos Dumont, com vista ao desenvolvimento museológico do Museu de Cabangu, administrado por esta instituição. Também esse requerimento de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Ok. Requerimento 1944, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado ao presidente da República, pedido de providências para a promoção das ações que julgar cabíveis quanto ao conteúdo do vídeo no qual consta a existência de placa de autorização em 27 de 8 de 2018 do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, da Fundação Municipal de Cultura, da Diretoria de Patrimônio Cultural e do Departamento de Gestão e Monitoramento em Imóvel, onde seria instalado o Museu do Sexo das... É isso mesmo? É isso mesmo? Sexo das Putas. de autoria da Comissão de Segurança Pública, em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, suspendo essa sessão por alguns minutos para entendimento com os caros colegas parlamentares. analisar essa matéria para, posteriormente, colocar para apreciação. Então, fica retirado da pauta o requerimento 1890, barra 2019. O que é o Museu do Sexo das Putas? De acordo com a consultoria, nessa fase nós não podemos retirar o requerimento, devendo sim indicar aqui um relator para a matéria, para que nós possamos aprofundar ainda mais sobre este requerimento. Então, fica designado o deputado Marquinhos Lemos como relator a este requerimento, para que nós possamos discutir e aprofundar sobre este tema deste requerimento. Então, fica... E, no mesmo sentido, nós temos mais dois outros requerimentos, que é o 1945 e 1946. Fica, então, portanto, os três requerimentos designados o deputado Marquinhos Lemos para análise da matéria. Requerimento 1954, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado, vote condelações com o senhor César Piva, pelo fomento da arte e da produção audiovisual na zona da Mata Mineira. Este requerimento de autoria é do deputado Fernando Pacheco. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, pareceres de redação final dos projetos de leis 4.867, barra 2017 e 626, barra 2019. Em discussão, os pareceres, encerra a discussão, em votação. Senhores deputados, que aprovam os pareceres, permaneçam como se encontram, aprovados. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, temos aqui requerimento, três requerimentos de autoria do deputado membro efetivo, participante ativo desta comissão, deputado Mauro Tramonte, os quais eu posso passar para o próprio deputado fazer a leitura dos mesmos. Está aqui, eu tenho cópia aqui. Senhor presidente, demais colega deputado Marquinhos. Nós estamos aqui com um requerimento para que, nos termos do artigo 103 e... Isso, para o terceiro, na B, regimento interno, seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento do jornalista Paulo Henrique Amorim, brilhante jornalista, reconhecido em todo o país. Todo mundo sabe da trajetória dele em várias revistas, jornais, várias emissoras de televisão. O Paulo Henrique atualmente estava, e se encontra ainda, vinculado à TV Record, trabalhou na Manchete, TV Globo, também correspondente em Nova Iorque, vários outros na Wall News em 2000, também no portal IG, TV Cultura e várias outras, e estava no Domingo Espetacular. Então, nós solicitamos a essa comissão que possa fazer a aprovação desse projeto, senhor presidente. Antes de colocar em votação, quero manifestar aí o pesar nosso também, pelo passamento desse grande jornalista, grande publicitário, realmente é uma perda muito grande o falecimento do Paulo Amorim. Muito bem lembrado pelo parlamentar, Mauro Dramonte, e é com muito pesar que a gente vota esse requerimento no dia de hoje. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Obrigado, senhor presidente. Sr. Presidente, também um requerimento aqui, para os termos do regimento interno, é o seguinte, nós precisamos fazer uma audiência pública aqui para poder debater a relevância aí da Companhia Energética de Minas Gerais no apoio a projetos culturais mineiros, senhor presidente. A CEMIG incentiva projetos de acesso à cultura, à educação, ao esporte em todo o Estado, e também incentiva o desenvolvimento social da população. Por meio de investimentos em projetos culturais, a CEMIG faz a sua participação no crescimento cultural de toda a sociedade, seja por meio do programa Filme em Minas, pela concorrência de talentos e outros patrocínios que criam oportunidades ímpares de participação popular no meio cultural. Para a realização de iniciativas culturais, a CEMIG é parceira da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, o que garante o alinhamento com as políticas públicas, fator estratégico para assertividade na escolha dos projetos a serem patrocinados e também na participação e continuidade de ações estruturadoras da área. A CEMIG está entre os dez maiores patrocinadores do país na área de cultura. Por essa razão, temos que aprofundar nosso conhecimento quanto à relevância dessa empresa para a nossa cultura. No maior temor é que, com a sombra das privatizações das empresas públicas do Estado que estão se divulgando aí, esse cenário venha a diminuir ou até mesmo acabar. Por essa razão, eu acho que nós devemos, nessa comissão, senhor presidente, fazer então essa audiência pública para saber, se a CEMIG for privatizada, esses incentivos vão acabar? Esses incentivos de vários atos culturais vão diminuir? Como é que serão isso no futuro? Então, por isso que é o requerimento nesse sentido, senhor presidente. Muito bem. Em votação ao requerimento, os senhores deputados, que a prova permaneça como se encontra, uma aprovada. Presidente, no mesmo termo do artigo aqui, nós solicitamos que seja encaminhado ao Ministério da Cidadania em Brasília e pedido de providência para que promova a inclusão das comunidades carentes de Belo Horizonte e região metropolitana no programa Gira Brasil. Esse programa é um programa que leva a cultura e entretenimento para crianças e adolescentes, exibindo filmes selecionados. é uma estrutura especialmente criada para funcionar como um cinema sobre rodas, é o cine móvel, é uma carreta que é um cinema de graça para todos. O programa Gira Brasil é realizado com sucesso há mais de nove anos e já visitou 530 cidades, 19 estados brasileiros. Realizou mais de 6.395 sessões de cinema, levando para 176 mil pessoas o cinema, daqueles que não têm condições de poder assistir. Nas férias escolares, os cinemas apresentam muitas estreias em cartazes, principalmente de filmes voltados para a criançada. Contudo, o custo das salas de exibição não permite que qualquer pai de família possa proporcionar aos seus filhos o acesso a essa mobilidade de cultura. E, por consequência, muitas crianças do Estado sequer tiveram essa experiência. O Gira Brasil promove para muitas pessoas, principalmente crianças, o primeiro contato com a experiência sensorial no cinema, que inclui a sala escura, o ambiente climatizado, tela grande e som digital, democratizando o acesso à cultura e incentivando a criação de plateias. Por isso, senhor presidente, nós estamos sabendo que ela vai passar no sul de Minas, depois ela vai passar aqui perto de Eloy Mendes e depois ela vai para outro estado, se não me engano, qual que é? Para Bahia. Então, nós queremos solicitar aqui que o Ministério da Cidadania possa trazer também esse Gira Brasil para as comunidades carentes de Belo Horizonte e região metropolitana, que nós sabemos que realmente tem criança que nunca entrou num cinema. Obrigado. Nós agradecemos ao deputado Mauro Tramonte em votação ao requerimento. Senhoras e senhores deputados, que aprova permaneçam como se encontram aprovados. Passa a palavra ao deputado Marquinhos Lemos para a apresentação de requerimento. Senhor presidente, presente o requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizado a audiência pública para debater as implicações da alteração do termo de colaboração referente à gestão da Fundação Clóvis Salgado, em decorrência das determinações contidas na Lei Federal de 13.019, de 31 de setembro de 2014, e a Lei Estadual 23.081, de 10 de setembro de 2018. Eu justifico esse requerimento, principalmente porque eu tenho sido procurado pelos representantes da orquestra e do Corpo de Baile e também do Coral Lírico, lá da Fundação Clóvis Salgado, e todos eles estão preocupados com essa possível transformação em OS. Eles têm procurado, porque, infelizmente, eles não têm sido ouvidos até então, e eles têm pedido para que nós possamos aqui dar essa oportunidade de ter mais claro o que seria a SOS para a Fundação Clóvis Salgado e, principalmente, para eles que estão lá, tanto o pessoal da orquestra, o Corpo de Baile e o Coral Lírico e os demais funcionários da Fundação Clóvis Salgado. Então, o pedido dessa audiência é para que isso seja, de fato, esclarecido e que tiremos aqui todas as nossas dúvidas e possamos, de fato, até tomar uma decisão se seremos ou não favoráveis à transformação da Fundação em um OS. Muito bem. É procedente, deputado, esse requerimento, que realmente já também recebemos manifestos de preocupação, de insegurança de membros, conforme a V. Exª colocou, da questão da orquestra e até mesmo do Coral. Então, no momento, está pairando no ar uma dúvida muito grande e que, às vezes, nem por falta de interesse da direção, da fundação ou até mesmo da secretaria, mas por se tratar de um assunto novo, de uma situação nova que está sendo colocada, realmente há essa insegurança, essa dúvida. E, com relação a essa proposição de uma audiência, será, sem dúvida alguma, uma oportunidade de estarmos ouvindo e ampliando o debate com relação a essa transformação, se ela realmente é interessante e se ela mesmo irá garantir segurança jurídica, segurança também de cargos que existem hoje, tanto com relação ao Coral, com relação à banda, enfim, é extremamente procedente, portanto, eu coloco em votação o requerimento, em votação o requerimento, pois não, com a palavra do deputado Marquinhos. Eu quero antecipar aqui, sendo aprovado o requerimento, se fosse possível, a pedido deles, que essa audiência pudesse ser convocada para, assim que voltarmos do recesso, porque eles têm já uma previsão, logo no dia 22 de agosto, talvez, pode ser onde vai estar sendo a Assembleia, e eles queriam discutir isso antes. Ok, deputado, com certeza, eu coloco em votação o requerimento, em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, então fica aprovado o requerimento, e já vamos pedir à consultoria para providenciar já, para que nós possamos realizar essa audiência, tão logo o retorno do recesso, antes mesmo desta reunião que vai acontecer na Fundação. Dados, senhores deputados, se há mais alguma matéria a ser apresentada neste momento, não havendo sobre a mesa o relatório da visita realizada por esta comissão em 26 de 6 de 2019, na Igreja Matriz de Santo Antônio, no distrito de Glaura, em Ouro Preto. Na condição de relator, passo a fazer a leitura do relatório. Local visitado, Igreja Matriz de Santo Antônio, no distrito de Glaura, no distrito de Glaura, no município de Ouro Preto, em 26 de 6 de 2019, originou-se do regimento, do requerimento da comissão de número 762, barra 2019, de autoria deste deputado, e teve por finalidade de verificar o andamento das obras de drenagem do subsolo e da restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio, em Ouro Preto. Participaram da visita este deputado, deputado Bosco e a deputada Ione Pinheiro, acompanhados de Júlio Pimenta, prefeito de Ouro Preto, Ailton Miranda, vice-prefeito de Ouro Preto, Zaqueu Astone Moreira, secretário municipal de cultura de patrimônio de Ouro Preto, Célia Maria Corsino, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais, Domingos Venturi, de Miranda Júnior, titular da quarta promotoria de justiça de Ouro Preto, Ramon Vieira Santos, assessor de articulação e parcerias institucionais do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e EFA. André Henrique Macieira de Souza, chefe do escritório técnico do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM. Padre Luiz Roberto de Souza, da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, Comunidade Glória, Éder Zacarias da Silva, presidente da Associação dos Moradores do Distrito de Glória, integrantes da Comunidade Glória. Os participantes da visita reuniram-se no interior da Igreja Matriz de Santo Antônio, que se encontra em obra desde janeiro de 2019. Os recursos para a execução da primeira etapa da obra, segundo esclarecimento da superintendente do IFAM, Célia Cossínio, provém do cumprimento de medida compensatória assumida pela mineradora Vale, por meio de termos de compromisso firmado entre a empresa e o referido instituto. A finalização dessa etapa está prevista para setembro deste ano e seu custo é de aproximadamente 1 milhão e 400 mil reais. A superintendência anunciou ainda que o processo listatório para a execução da segunda etapa da obra deve ser iniciado em agosto. O orçamento está em fase final de atualização e complementação pela diretoria de projetos especiais do IFAM, no valor aproximado em 3 milhões, provenientes do governo federal por intermédio do IFAM e do Programa de Aceleração do Crescimento Parque Cidades Históricas. André Macieiras, chefe do escritório técnico do IFAM, em Ouro Preto, ressaltou a importância da primeira etapa da obra, tanto pelo fato de atender os problemas de caráter emergencial, quanto para possibilitar melhor conhecimento da parte estrutural do prédio e evitar a intervenções mais invasivas pudessem comprometer a sua estrutura durante a execução da segunda etapa da obra. Para a segunda etapa das obras estão previstas a reconstituição dos forros, revestimentos de piso, restauração dos bens móveis artísticos integrados, realização dos projetos complementares elétricos, eléctricos, iluminotecos e da prevenção de combate a incêndio, instalação de dispositivos de monitoramento, recuperação de altares e esquadrias. De acordo com a nossa análise, após os nossos agradecimentos ao IFAM e todos os presentes, fizemos aí uma retrospectiva do processo que culminou na aprovação da execução das obras de restauração, desde a visita da Comissão de Cultura à Matriz de Santo Antônio, em outubro de 2017, que se encontrava interditada naquele momento, enaltecendo a importância da mobilização da comunidade e das instituições parceiras. A deputada Inônia Pinheiro reforçou a importância da participação da comunidade, de Glaura, no processo que prometeu se empenhar em conjunto com os demais membros da Comissão de Cultura para ampliar o campo de influência sobre as instituições responsáveis, de forma a garantir a continuidade das obras. Já o prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, agradeceu a todos os parceiros pelo empenho em garantir as obras da igreja, que refletem um trabalho minucioso e cuidadoso dos envolvidos. O promotor Domingos Ventura salientou que, no caso da Igreja de Glaura, a solução está bem construída, apesar de ainda haver longo caminho a ser trilhado e que, da mesma forma, a Igreja de Bom Jesus de Matosinhos, em Ouro Preto, também necessita do mesmo empenho e atenção. Já o secretário municipal de Cultura e Patrimônio Cultural de Ouro Preto, Zaqueu, ressaltou a importância da comunidade do trabalho de articulação empreendido até agora. E representante do IEFA, Ramon Vieira, que o Instituto continuará acompanhando de perto os trabalhos em nome da presidente Michele Arroio. Se colocou à disposição para contribuir no que estiver ao seu alcance. Portanto, como conclusão, os deputados presentes à visita, assim como os demais autoridades, asseveraram a importância da continuidade da mobilização e do compartilhamento de informações com a comunidade local. Como desdobramento da visita, foram aprovadas reuniões ordinárias, na reunião ordinária da Comissão de Cultura, realizada em 26 de 6 de 2019, requerimentos de número 2.901 e 2.899, barra 2019, de autoria do deputado Bosco e da deputada Ione Pinheira, que solicitou o pedido de providência para que o IFA possa deliberar e liberar recursos do Parque das Cidades Históricas, destinado a obras de restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio e da Igreja Bom Jesus de Matosinho, localizado no município de Ouro Preto. Realização de visita à sede do IFA em Brasília para pedir empenho na viabilização dos recursos de apoio técnico necessário à conclusão das obras de restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio. Sala das Comissões, em 10 de julho de 2019, deputado Bosco, relator na matéria. A presidência, nos termos do artigo 297, a linha B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, antes, porém, conceda a palavra pela ordem ao deputado. Deputado, novos deputados, eu sei que a nossa comissão pode não ser responsável do que eu vou trazer aqui, mas primeiro nós somos deputados e pertencemos a uma comissão, mas primeiro nós somos deputados. Eu gostaria de mencionar uma coisa séria aqui que está acontecendo hoje, por isso que eu gostaria que os novos deputados soubessem, para que não sejamos pegos de surpresa depois. É o seguinte, é extremamente preocupante. Ontem, a juíza da primeira vara da comarca de Santa Luzia, que é a cidade que fica aqui na região metropolitana da capital, a doutora Arlete Coura, ela confirmou ao jornalista Ramon Damasio, do jornal Virou Notícia, que os 156 recuperandos da PAC de Santa Luzia, senhor presidente, só tem comida até hoje. Só até hoje. Essa situação se deu por conta de ações trabalhistas que ultrapassam os 300 mil reais por falta de pagamento. Com isso, o governo do Estado fica em possibilidade de fazer o repasse de 190 mil reais por mês à instituição. A PAC de Santa Luzia não tem bens para serem empenhorados, portanto é preciso uma intervenção imediata do Estado pedindo que essas dívidas trabalhistas sejam suspensas para que possam fazer o repasse mínimo necessário para que os recuperandos não fiquem sem ter o que comer. Vale lembrar aqui que recentemente os ministros Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal e Sérgio Moro, da Justiça, visitaram aquela unidade, onde conheceram de perto o método que deu certo, inclusive pretende implantar em todo o país. Além disso, cinco governadores das regiões sul e sudeste também visitaram a PAC de Santa Luzia, acompanhados pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Mas a ideia também é levar o método diferenciado para aqueles Estados. Portanto, é preciso haver aí uma mobilização das instituições, de todos os deputados, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado, para reverter esse quadro, que, repito, é muito preocupante, pois aquela PAC é referente em todo o país. Nós não podemos deixar aqui de manifestar para que os nossos deputados aqui saibam disso. Não é o que eu falo, antes de estar em uma comissão, nós somos deputados e nós temos que tomar conhecimento disso aqui. Eu gostaria de informar a todos os deputados e trazer isso hoje, que não podia passar realmente, porque o negócio é ser isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção aí de todos. Agradeço ao deputado Mauro Tramonte por trazer uma matéria que, conforme o próprio deputado colocou, não ser uma matéria inerente diretamente à questão da Comissão de Cultura, mas é uma situação extremamente preocupada, de grande preocupação, e que, independentemente da comissão, ela tem que ser abordada. Então, deputado, é, de fato, uma situação que precisa de providências com urgência. Então, estou à disposição para, junto com o deputado, junto com o deputado Marquinho Lemos também, para que, com demais deputados da Casa, a gente possa tomar as medidas necessárias e cabíveis, de forma a buscar uma solução para esse problema. Eu posso aqui colocar também uma referência aqui com relação à PAC que nós temos em Araxá. Realmente é uma associação extremamente importante, que oferece uma oportunidade aos detentos de recuperação, de convívio, do preparo para a volta de convívio com a sociedade, e o método APACiano realmente é um método diferenciado, e Minas Gerais se desponta pelas APACs já existentes em todo o nosso Estado. Então, nós não podemos deixar que um projeto que é referência, hoje, no caso de Santa Luzia, possa sofrer qualquer descontinuidade ou qualquer prejuízo das suas atividades em virtude de uma questão de ordem financeira. Então, portanto, estou aí à disposição, viu, deputado? E, cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.